Quando eu entrei na prefeitura, eu já tinha trabalhado antes, né? Na Santa Casa, no Senac, na chefia do Infantil Gonzaga, uns 10 anos mais ou menos. Aí foi que eu vim. Me formei em Recife, 1970, né? Em enfermagem, eu gosto muito do trabalho. Tanto que eu hoje estou já com 72 anos e ainda estou na lida, né? Porque gosto, porque acho gostoso. E como trabalhar na prefeitura para mim foi sempre muito agradável, em qualquer setor. Mas eu passei uns 25 anos mais ou menos em policlínicas. Eu tinha feito uma especialização em saúde pública e trabalhar na policlínica foi muito gratificante. Sentir, porque eu cuidava das, além das grávidas, que já era uma paixão, cuidava também dos hipertensos, diabéticos. Fazia sempre grupos com todo mundo, com criança, aleitamento materno. Então, fui ligada. Eu sempre fui uma apaixonada pela enfermagem. Então, sempre, né? Então, eu sou formada há 48 anos, né? Mas nunca perdi esse entusiasmo. Então, chegou a época de aposentar e eu falei, não, quero não, né? E aí, consegui ficar e chegou o tempo que, pela prefeitura, pelo serviço público, eu teria que me aposentar, que era compulsória quando você faz 70 anos. Mas eu ainda não estava com desejo de fazer isso, né? Eu gosto muito de trabalhar, gosto de ser servidora. Realmente, eu cheguei a fazer concurso para o estado, passei, fui chamada, mas não deixei a prefeitura, não. Audio Review Realmente, eu cheguei a fazer concurso para o estado, passei, fui chamada, mas não deixei a prefeitura, 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 não deixei a prefeit